Fala pessoal, Luciano Matos na área aqui, Bahia, calorzão danado, camisa regata, né? Aqui o importante é a informação chechelento. Reforma administrativa, que eu vou falar pra você aqui agora como ficou, né, a reforma administrativa. Porque você que estuda pra concurso público, você que se tornará servidor público em breve, tem que ficar sabendo sim, apesar que muita gente, quando ouve reforma administrativa, quer se afastar, né, tapa os ouvidos aí. Mas é interessante sim ficar por dentro, tá certo? Até porque você aí que é servidor público também tem que ficar a par dessa situação, beleza? Tranquilo? E aí antes de falar da reforma administrativa, vocês viram o que é que tá acontecendo com o concurso PM Alagoas, meu amigo, buraco tá mais embaixo, né? Teve indivíduo aí, me parece que envolvido nesse esquema de fraude que sofreu até atentado, cara. Sofreu até atentado em outro estado, no estado da Paraíba, me parece, né? Isso quer dizer que as investigações estão andando, isso quer dizer que a polícia está chegando aí, né, nos autores, por exemplo, dessa fraude, dessa maracutaia, porque é uma injustiça tremenda com quem se dedica aí, né, com quem estuda pra caramba, abdica de muitas coisas, e outro vai lá, um chechenento vai lá, compra a zorra do gabarito e passa, né? Situação triste aí, mas tomara que chegue em todos, hein? Quem comprou o gabarito, tá certo? Merece sim ser punido. E aí, ó, quem comprou o gabarito sendo identificado, acabou, acabou o concurso, né? Já perde aí na investigação social de outros concursos, já perde aí de contratar com a administração pública, é assim que funciona, tá beleza? E quem, principalmente, está vendendo, né? Tem que pegar essa galera toda aí. Vamos lá, né? PEC 32, o que é que está acontecendo? Reforma administrativa, tem coisa boa, tem coisa ruim, né? A princípio, a princípio, coisa boa. A princípio, uma batalha, né, foi vencida aí. Por que uma batalha foi vencida? Porque a guerra ainda não acabou. Olha aqui o que o jornal Correio Brasiliense fala, né? PEC 32 é bombardeada por congressistas e corre risco de sucumbir. Então, isso é uma vitória momentânea, tá beleza? Essa batalha, né, já vencemos aí, graças ao barulho. Ao barulho dos servidores públicos, ao barulho, né, de quem estuda aí para concurso público que vai entrar no serviço público, já é uma vitória, né? O que é que o jornal diz aqui, ó? Uma grande confusão se estabeleceu em torno da reforma administrativa. Uma confusão danada aí, tá certo? O pessoal vê e fixa sua inscrição aqui no canal, no botãozão vermelho. Clique aí, é de graça, não chega boleto na sua casa, tá beleza? Clique no gostinho também e me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Olha aqui, ó. O novo relatório do deputado Arthur Maia sobre a PEC 32, divulgada no dia aqui, né, conseguiu desagradar a todos. Então, esse relatório desagradou todos. Servidores, mercado financeiro, técnicos parlamentares de esquerda e de direita. O documento foi apelidado de antirreforma e de projeto Frankenstein. Arthur Maia trouxe de volta benefícios retirados. Então, alguns benefícios que foram retirados aí de agentes de segurança. Olha aí, ó. O relator trouxe de volta, tá certo? Esses benefícios aí. Vamos lá, acabou com a proposta de redução de jornada, maravilha, né? E de salários e servidores. Manteve regras que facilitam contratações temporárias. Então, essa situação, essa coisa complicada de contratação temporária, que a regra é o quê? A contratação por meio de concurso público, efetiva, né? Então, isso tem que acabar, isso tem que sair. Manteve aí regras que facilitam contratações temporárias. Mas, interferência política, né? Que é o verdadeiro cabide de emprego. Então, isso ainda se manteve. Além de beneficiar membros de poderes e ter pesado a mão para a base da pirâmide remuneratória do serviço público. Ou seja, a base, os professores, os policiais, por exemplo, é que vão sofrer com essa reforma administrativa. E quem está lá no topo da pirâmide, a princípio, não sofrerá consequência alguma, né? Mas, olha o principal aqui, o que teve aqui. Com críticas de todos os lados, Arthur Maia prometeu entregar outro relatório. Então, houve a promessa aí da entrega de outro relatório. Está certo? No final da tarde, ao participar de uma live, ele participou de uma live aí, o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que a votação da proposta ficará para o dia 21. Então, só no dia 21 agora, está certo? É que ocorrerá a votação da proposta aí. Lira se reuniu com o presidente da comissão, Armando Monteiro, e com o relator. E a avaliação foi de que? Ainda não há como garantir a aprovação da PEC. Então, ainda não há como garantir a aprovação dessa PEC, está certo? Então, se depende de quê? Aliás, depende de quê aí? Depende do barulho. Do seu barulho para que essa PEC não passe, né? Porque ela acaba com o serviço público, isso é fato, beleza? Com indicações temporárias, aí apadrinhados políticos. Meu amigo, o serviço público vai ficar complicado. Diminuir os concursos públicos efetivos, né? Muita parte aí será temporária. Então, isso dificulta ainda mais, cara. É triste, né? O que querem colocar aí, tá beleza? Precisamos do seu grito. Então, você tem que gritar aí, tem que fazer barulho, tem que entrar nas redes sociais do seu parlamentar e falar não à PEC 32, não à reforma administrativa, para que aconteça isso aqui, ó. Eles sintam a pressão, né? E fiquem empurrando aí até desistir. Essa é uma realidade, tá beleza? Essa é uma realidade. Vamos torcer, né? E vamos continuar lutando para que essa reforma administrativa não passe da forma que está, né? Porque prejudica ainda mais o serviço público, tá beleza? Clique aí no gostinho, inscreva-se no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.